Como pessoas comuns atingem resultados incríveis nas mais diversas áreas. Como pessoas comuns atingem resultados incríveis a partir de recursos muito simples, que sempre estiveram disponíveis, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignorava esses recursos. Qual é o segredo dessas pessoas? O que elas fazem de diferente? Qual é a água que elas bebem? Porque eu e outras pessoas também querem entender essa fórmula. Também na vida real, equações aparentemente impossíveis, problemas que parecem solúveis, podem ter uma solução simples bem ao alcance das nossas mãos, com recursos já disponíveis para isso. 2. Qualquer pessoa tem a capacidade de resolver equações impossíveis, um cabeleleiro, um garoto pobre, qualquer pessoa, desenvolvedor de produtos. Isso não é um monopólio de pessoas com 5 PHDs que falam 5 idiomas ou estudaram nas melhores universidades. As pessoas com essa capacidade de transformar o que parece impossível, impossível, estão aqui hoje. Elas estão dentro das empresas, das organizações onde a gente atua. elas estão dentro das nossas casas prontas para utilizar essa capacidade de mudar a realidade de modo extraordinário. bom, mas se todas as pessoas têm essa capacidade, por que que só algumas poucas utilizam? É verdade, só 5% das pessoas utilizam a sua capacidade de transformar algo que parecia impossível, impossível. muito se fala em desperdício, mas esse é o maior desperdício do mundo. Vocês já imaginaram quantas transformações nós teríamos na sociedade, no mundo, se em vez de 5 fossem 15, 30, 40% das pessoas viveríamos num outro mundo muito mais próximo. O que que essas pessoas fazem de diferente? Qual o segredo dessas pessoas? Bem, após 10 anos analisando, observando e pesquisando essas pessoas, a boa notícia é que a grande diferença entre elas e as outras está no campo das atitudes, e é uma boa notícia, porque a atitude a gente pode mudar. Agora, a principal diferença está mesmo no campo de partida, no momento em que essas pessoas vão definir quais são os seus desafios, quais são as suas metas, as suas equações impossíveis. Para as pessoas do grupo do 5%, um objetivo, uma equação, precisa ter alguns ingredientes. Ela tem que estar repleta de propósito e significado, ela tem que ser relevante e transformadora, e ela tem que despertar uma ligação emocional com quem vai resolver essa equação possível, porque quando esses elementos estão reunidos, a pessoa é tomada pela curiosidade, e quem está tomada pela curiosidade não descansa. Elas não querem falar sobre outra coisa, elas não querem estar em outro lugar, elas querem somente continuar se dedicando àquela equação impossível, àquele desafio. E aí produzem 10 vezes mais que uma pessoa comum, são até 10 vezes mais criativas. as pessoas, Einstein dizia, eu não tenho nenhum grande talento, mas eu tenho imensa curiosidade, porque essas pessoas não querem fazer outra coisa. Elas não encontram caminhos, trilhas prontas, então elas acabam criando coisas inéditas, até porque elas não têm medo de serem ridicularizadas. Já tentaram perseguir uma meta com esses elementos? Uma meta inspiradora? Ofereça a uma pessoa uma meta inspiradora, uma pessoa comum, te devolverá um resultado extraordinário. Uma equação impossível repleta de propósito e significado, que seja relevante e transformadora, que crie um vínculo emocional com quem vai resolver esse desafio. Esses são os ingredientes que fazem com que pessoas comuns transformem, atinjam resultados incríveis. Por isso é urgente fazer com que um número cada vez maior de pessoas utilize essa capacidade de transformar zero em 100%. Nas mais diversas áreas, utilizando recursos que já estão disponíveis. Porque como nós vimos, quando uma única pessoa encontra grandeza, toda a sociedade evolui, todo mundo ganha. Porque o impacto das ações deles é muito grande. Como fazer isso? Essa é a minha equação impossível. que é gravada. Essa é a minha equação de pessoas também, assim. Eu vou euch dots de sombraçãoiro.